Noi de Jó, lá estou usando a gente, meu compadre Noi de Jó disse assim Ele foi pro cardiologista Aí o cardiologista fez o exame e disse assim Ou tem que parar de beber ou de fumar, um dos dois Aí ele saiu de lá e no caminho de casa comprou uma garrafa de pitu e uma carteira de rolinho de vermelho Chico Pedroso No meio da lapada, do meio da garrafa e da carteira Aí ele disse assim Coração de poeta, ele disse assim Na madrugada, a solidão me invade Só o silêncio é minha companhia A noite é longa, solitária e fria E a mente aflita com sempre Saudade Tenho a alma repleta de ansiedade Dentro do peito um coração que bate descompassado e que talvez me mate Antes dos trinta anos de idade Se quiseres parar, fica à vontade Mas me dá de presente a eternidade Da matéria, o espírito libertar Não te incomodes, coração sofrido Pelos desgostos que tu tens sentido Já tens razão de querer descansar Se vira, põe-me a risco da velha Se forçar que me acatorando qualquer do mar Terei a sensação da alma brilhante E um grande e mal que sou possível E um forte e mal que sou possível Terei que proibir do reino Na impostos dessa minha mulher Certo de nada Esconderei no sonho que deveria estar aqui E se me pertinarem, me perdo e morrer As portas do outro eixo irão reventar A voz prezando o peito, saca, calará O sol trocar os dois, nós não vamos esquecer Quando me lançar, deixarei de piedade Me solterei de mim, a minha crua é o verdade Serei a sepultura do meu poder Ser poeta é saber não ser escravo Da mesmice e do conservadorismo Impenir de morrer na guilhotina O poema cantor do iluminismo E lutar até ver cair vencida A esquadra do vinho capitalismo Se ouvir a poesia, me sumir da feira Pois se me atrapalha, me soltei de morrer Terei a sensação da alma que senteira E o grande mal dos outros que não podem amar Terei que proibir do reggae de fim E a missão da julha, me arrem de cara Esconderei que sonhos perderei a cara E se me perco, parei de lei que morri As portas do outro eixo irão reventar A voz prezando o peito, saca, calará E os mãos tocados, saca, cala, cala, cala E os mãos vão se descer Enquanto que lançares mais de verdade Esconderei que em mim ante a cruel verdade Serei a sepultura do meu poder Música 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 Essa vai para o povo brasileiro, do qual vocês fazem parte. O Wilson Freire, lá de São José do Egito, disse assim, Bala de borracha, vai e volta, a dor vem e fica, vira revolta. Liberdade para aqueles que estão mortos, liberdade para aqueles que estão vivos. Piedade para aqueles que estão vivos, liberdade para aqueles que estão mortos. Clamores, gemidos, manchetes, horrores. Acontece o flagrante, depois a prisão, o soco, o saco, o interrogatório, o reformatório. Reformatório, reformar o que? O sistema ou você? Quem é vítima? Quem é culpado? Quem é certo? Quem é errado? A pátria do miserável não tem bandeira nem nome. Para que nome bandeira? Onde se morre de fome? Arrecando em meu país, tão pobre, tão infeliz. E nem na África há, enquanto grupos exóticos, erguem palacetes góticos, com o manganês do Amapá. Minha alma cosmopolita, dentro do meu peito palpita, tocada pelo ideal. Sou gringador de normas, um pregador de reformas, contra a opressão mundial. Libertas, quais era também? Quem dissera? Quem dissera? A frase existe entre nós. Liberdade, quem nos dera? De que vale independência? Onde não há consciência, moral nem patriotismo. Onde o direito se vende e a lei covarde se rende aos pés do capitalismo. Amai, amai a dor, que não te rende um contrato, Ater o além do seu profundo, os nossos atos, Contra a tacar e a depressão, e sem voz dar, Sem michoes aprite, canto e os choros, os obstratos. Cantai, mesmo que o canto sempre entrava para a voz Vem ver as unidades quando nos encontrar em sós Buscai, ouça e ser laço forte queiro a tantos nós Cantai, quando o silêncio começa a amar Louvai a fome e ela vos despertará Para a verdade que se encontra ao vosso lado Fazei sentir-se a razão que vos unirá Pois aos outros como a dor vos tem ensinado Cantai, mesmo que o canto sempre entrava para a voz Vem ver as unidades quando nos encontrar em sós Buscai, ouça e ser laço forte queiro a tantos nós Cantai, quando o silêncio começa a falar por nós Olha aí o grão negro, a lama chefe de cá Tenta e erguer a garra em medita dos fracos Vê que o império tinha um difícil estruturar Se apoia em pedras trituradas, pó e cacos Cantai, mesmo que o canto sempre entrava para a voz Vem ver as unidades quando nos encontrar em sós Buscai, ouça e ser laço forte queiro a tantos nós Gritai, quando o silêncio começa a falar por nós Cantai, mesmo que o canto sempre entrava para a voz Vem ver as unidades quando nos encontrar em sós Buscai, ouça e ser laço forte queiro a tantos nós Gritai, quando o silêncio começa a falar por nós Quando o silêncio começa a falar por nós Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh